O Engenho Carasweep surgiu a partir de um propósito de resgatar a história da família, que em 1930 montou seu primeiro engenho, chamado Engenho Carasweep, em Água Preta, Pernambuco, que começou a fabricação de cachaça e seus derivados como meio de engenho e seguiu adiante com a produção de cachaça. Após alguns anos, descontinuou a produção de cachaça e resolveu vir para Alagoas trazendo a produção de cana-de-açúcar no setor sucro energético. A empresa atualmente gera em torno de 25 empregos diretos e cerca de 70 empregos indiretos. A Carasweep está com seus produtos em mercado desde 2015. Apesar de ter um pouco tempo de mercado, o produto já foi premiado várias vezes. Já foi premiado com prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Internacional de Bruxelas, que é um concurso internacional de destilados. Já foi premiado na Expo Cachaça, entre outros concursos que já participamos. Para a gente poder conseguir distribuir esse produto a nível nacional, foi muito importante a participação do Banco do Nordeste, onde a gente precisou em alguns momentos de capital de giro para poder comprar embalagens num preço melhor, poder trabalhar num grau de alavancagem um pouco mais elevado para poder barganhar nossos fornecedores e conseguir um preço mais acessível para a gente conseguir repassar esse produto com um preço melhor para os nossos clientes. Inclusive, conseguimos trabalhar com ampliação de frota. Foi bastante importante para a gente ter maior efetividade nas nossas entregas. Como um período de expansão foi bastante curto e a gente teve um resultado bom nesse período, foi importante o auxílio do Banco do Nordeste para que a gente pudesse ampliar a nossa frota, melhorar a nossa logística de entrega e a gente pudesse estar em todo o país como a gente está hoje. Música 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 Música